Pode dormir, vai ver. Vou morrer. Vai, vai. Baixa um pouquinho mais aqui. Adiante pra baixo. Gente, tô assim um pouquinho feia, mas é porque eu vou... Não sei, vou até pra ele mesmo. Tô rindo plastificada, aí vocês sabem. Mentira moleque, tu parou de jeito nenhum. Meu Deus do céu, meu garoto tá inchado, viu gata? Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo, minha amiga. Sai papo sobre vida. Qual é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é um papo sobre calcinha. Sobre calcinha freada, calcinha de renda, calcinha... Vocês têm, meninas? Alguma vez na vida vocês já frearam a calcinha, meninas? Então essa é a tua pergunta, papo calcinha. Não, eu tô perguntando, hein meninas? Essa é a pergunta, papo calcinha então, pá. Conta pra gente, conta pra mim, gêmea. Eu já freiei a calcinha. Já teve alguma calcinha fio dental que vocês tiveram que jogar. Não, joga não, lava aqui e sai. Eu só dei foto porque eu fiquei conosco, meu. É porque tu freiei pra você não me sentir com a bunda, é moleque, cara, né? Não, bebê, freiei que eu nem senti. E deixa pra lutar um negócio pra vocês, gêmeas. Eu fui fazer um pouco, aí quando eu botei eu tive que na sala, né? Vocês têm calcinha rasgada guardada na gaveta de vocês? Eu tenho uma que a parte de trás da bunda renda, calcinha shortinha, que rasgou-se. Eita, que bento, né menina? Eu tenho... Tu tem o quê? Eu tenho uma que tá... Eu tava com a minha poteadeira, amiga. Eu tenho uma que tá rasgada bem num coisa mesmo, mulher. Né? E todas as calcinhas. Ai, eu num coisa. Todas as calcinhas de Paloma são calcinhas engraçadas. Eu acho que ela liga pra mãe dela, vai, papai. Fala um pouco. Que eu ligo pra minha mãe, minha mamãe é assim, né, minha gente? Gente, meu cabelo tá na transição. Ai... Ai, quando o César, o Dani, ou eu vou pra lá, o Gabriel vem pra cá e eu peço pra minha mãe... Pode fazer a capa, pode fazer a capa, rapidinho, um minuto. Pode fazer a capa. Eu vou pegar uma calcinha. Eu vou ficar assim, ó, na capa. Não, não, é a capa da calcinha. Pega ali a calcinha. Peraí, eu vou pegar a calcinha. Vou pegar a calcinha. A minha sacinha é a minha. Essa aí já freiei, já desfreei. Olha aí. Mas bota no quarto de freada. Não, vem cá, gente. Segura aqui, ó. Vai, vai tirar a foto. Não, vem cá, não. Vai. 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 Pronto. Então, é o seguinte, gente. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, curta e comenta. Compartilha aí. Deixa o like. Minha Dominga. Minha Dominga. Que olho no fundo é esse? Gente, olha. Então, a minha história das minhas calcinhas. Minha mãe, ela mora em Recife. Só para esperar comprar. Mãe, eu falo assim. Mãe, comprou uma calcinha de renda. Minha mãe traz umas calcinhas aqui. É uma mochila de calcinha de idosa com uma calcinha de infantil. É verdade. Aí tem essa que eu tenho. Que caspinha de peido. Então, vamos para as perguntas do pessoal. Não sei nadinha de peido. Não estou com barco, não. Não foi a mesma que peidei. Gabriel, vem cá chorar o peido de Mirena. Mentira! Vai, vamos lá. É, Frois, rodou a vinheta? Não, então. Eu me garnei aqui em roda. Eu estou me sinto tão feia. Frois, roda a vinheta, maluco. Minha gente, olha isso. Maria, ele tem um bom bem, minha gente. Minha gente. Deixa eu deixar aqui para a gente ver. Vamos ver. Mapa, tu nunca ia se ficar. Amassar tua massinha. Onde está aqui? É massinha. É o nariz dela. Deixa eu tirar aqui essa pestana. Espera aí para dar uma organização no cabelo da Maria. Então, vamos para as perguntas. Vamos. Frois, deixa eu tirar a vinheta. Toca aí que eu estou nervosa, pelo amor de Deus. É brúdio! Não, mulher. Quem está cheia de espinha é uma espinha, mas eu estou cheia, né, tia? É porque ela não viu as minhas, porque eu estou cheia de espinha. É mentira, mulher. Realmente, eu não estou praticando. Realmente é cheia. Vem, tia. Vem, tia. Vem, tia. O povo, o povo, acho que... Vai, vai, começa. Vai. Primeira pergunta. Frois, lembra de cortar o nome da pessoa. Vai. Qual o método contraceptivo? Vocês usam ou só fazem tabelinha? Eu não uso nada, mulher. Eu não uso nada, mulher. Eu uso aqui na frente desse, segundo a mão de Deus, camisinha. Eu uso... Uai! Eu não tomo anticoncepcional em nada, não, minha gente. Só camisinha mesmo. Só camisinha e, sério, já ouvi falar? Já. Eu também. Só camisinha e ferro. E tu, mulher. Tu também, né? Eu uso camisinha. Então, é isso, galera. Eu vou ficar mais ou menos assim mesmo. Tu usa camisinha também, Mau? Tu usa o método contraceptivo? Não, não uso o método contraceptivo. Camisinha. Mas, como eu namoro, às vezes, nem camisinha eu uso como namorada. Porque eu tô tentando engravidar. Deixa o teu rabo. É mentira, minha gente. É mentira, galera. Eu tô tentando engravidar. Não usa nenhum método contraceptivo. Nenhum método contraceptivo. Porque eu acho que engorda. Não, me fala, mamã. Não é não que engorda, não, gente. Se você quiser prevenir, beleza. Converse com o seu médico. Eu vejo melhor o método. Sim. Eu não uso porque, assim, eu não acho que eu me dou, sabe? Já usei. Quando eu ganhei alguns minutos, tu lembra? Sim. Mas... Tá sujo? Minha mulher ficou com um peitão bem durinho. Parecia silicone. Só que depois... Ela nem tinha peito. Nem tinha peito. Ela foi engordando, engordando, engordando. E ela viu que tipo, ai, não tô me dando. Tu lembra, Mau? Para de fazer essas coisas nos seios. Ficou assim, tu lembra? Me lembro desse jeito mesmo. Parecia silicone. Só que ela não tinha silicone. Aí quando ela parou de tomar, a gente murchou. Olha... Perdeu a visibilidade com que idade? Como foi a experiência? Eu perdi a minha com 17 anos e a experiência foi normal, gente. O povo gosta muito de fazer, como foi acontecer. Como conto de fadas de filme. O meu foi conto de fadas. Foi os 20. Aos 20 anos. Então foi conto de fadas. Milagre, né, filha? A minha foi com 16 anos e foi normal. Foi na base da pressão. Que eu tava querendo perder, perder, perder. A minha também. Aí eu vi, assim, um macho qualquer na rua e falei, eu quero dar pra você. A minha... Não foi assim da minha, não. A minha namorava. Não foi assim, não. A minha namorava. E, assim... Foi bem no começo do amor. Eu tenho 17 anos e eu quis porque quis. Assim, eu fico sem olheira. Quis porque quis fazer o negócio pra ver como era. Gostei. No hotel. Até hoje. Vai, pá. Não. Até hoje tu faz, véi. Até hoje. Como foi a primeira vez de vocês, mãe? De hoje. Ah, foi massa. Olha. Foi boa, minha amiga. A minha parecia que eu tava nem nárnia. Só de pensar. Isso aqui, olha. Chupar ou ser chupada. Assim, o pirulito. Eu prefiro... Eu prefiro os dois. Eu vou dizer. Eu prefiro os dois. Os dois, mas eu prefiro mais o... O ser. O ser. Eu prefiro o fazer. Eu prefiro o ser. Eu prefiro o ser. Eu prefiro o ser. Eu prefiro o ser, porque eu não sou empregada pra estar familiar. Como eu sou empregada, não. Cada um tem suas atrações sexuais. Quer dizer que eu posso fazer, eu posso gostar demais. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Mas entre a preferência, eu prefiro o ser. Eu amo o ser. Mas fazer, eu também gosto. Qual o teu preferido? Eu amo o ser. Mas fazer, eu também prefiro fazer. Eu prefiro o ser. Eu prefiro o ser. Fazer a... Como eu ia falar. Como eu não ia falar. Fazer a... Falar ontem. Falar ontem. Falar ontem. Falar ontem. É, isso mesmo. Fazer o que, Falar? Olha. Para pra Marielle mandar me falar. Olha. Gostam de... O boy ou... Porque não tem jeito. Não, eu acho que tu gosta de... De... Fazer o que? Ou se eu gosto. Fazer roda no boy ou só fazer roda porque tem jeito. Não, meu filho, eu gosto porque eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Deixa eu admitir, Paloma. Eu gosto, Mar. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, pega ele quando ele é com frente. Olha, minha gente. Olha, o nome é guloso. Mas é tipo esse que eu me tabaco. Olha, eu gosto. Depende da pessoa, mas eu gosto. Mas eu gosto. Fala essas coisas. Não é intimidade, não. Depende da pessoa. Minha intimidade. É, eu gosto. Eu gosto. Depende da pessoa. Eu gosto, gente. A coisa é legal. Eu também, eu gosto. É isso. Se depilar assim que o espelho cresce um pouco, eu deixo encher. Não, se depilar é assim que cresce. Mas também é assim que cresce que tá funcionando. Crescer, o negócio tá assim. Você vai depilar, você depila. Depila. Não é crescer, eu vou fazer. Não. Não. Sai daí. Eu espero crescer um pouquinho, mas também não deixa ficar mais depilha. Minha gente, eu... A não ser que eu não tenha nada pra fazer. Quando eu tô fazendo nada em feira, eu sou solteira, minha gente. Então eu deixo crescer bem muito, pra eu ir nascer e ficar vizinho. Mas... Quando eu era solteira, eu fazia isso também. Eu deixei algum tempo pra crescer. Marisa, agora quando eu namoro, eu tenho que ficar, né? Quando eu namoro, ela profetizou, eu não tô namorando. Quando eu for namorar, né? Quando eu sou solteira do meu namorado, eu deixo crescer. Aí é minha, a gente já te aprova a vida. Deixa, minha gente, porque eu tenho alergia. E toda vez que eu depilo, aí dá alergia. Olha, gente, a gente tá assim, agoniada, porque a gente é mãe de dois. Sai, mulher, me deixa quieta. Mariela é mãe de dois, aí tem que cuidar da... Ou minha gente, quando a gente fica falando assim, tirando onda, não sei o quê. Fazendo voz, é porque a gente tá tirando onda. Olha, vocês vão a ginecologista? Sim, gente, eu acho que é essencial, fundamental pra saúde da sua amiguinha. Acho que a amiguinha é muito bonita. Eu tenho um morro de vergonha. Eu tô brincando, viu? Sangue de Cristo. Vamos lá, você tem vergonha do seu piquito? Tem, eu acho o meu feio. Mariela tem vergonha do piquito. Acho feio, Mariela é demais. Eu acho você também. O meu parece sapo cururu. E a gente não tem nada demais. Eu também não gosto do meu, não. O de Mariela é o mais... Tá repreendido, tá repreendido. Tá repreendido, tá repreendido. Deu bem livre. Gente, as meninas normalmente não gostam. Poderia vir aqui... Não é feio, o quadrado. E dá uma que a gente ama, eu amo. Acho lindo. Não, não gosto, acho feio. Não, não é. Acho feio de verdade. É a verdade. Olha, perguntaram com quantos anos... Olha o meu aqui, ó. Com quantos anos a menstruação de vocês desceu? A minha foi com 13 anos. A minha foi com 13. Depois da de Mariela, depois do tempinho. Amigas, eu acho. É. Eu acho que eu já respondi isso. A minha foi com 13, foi com 14. A minha foi com 13. Aí eu falei, eu tava na casa do meu pai. Aí eu pedi pro meu... Meu pai não sabia, né? O que comprar. Aí eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tava no salão. Falou pra todo mundo do salão. Beijo. Meu pai também. Minha mãe falou com o pai. Eu fui bolsinha. Fiquei morrendo. Eu fiquei morrendo de vergonha também. Mãe, eu não faço isso não. Próxima. Já pegou algum boy com pinto pequeno? Eu já, minha gente. Inclusive, eu já peguei um famoso. Que o povo fala tudo que tem um pinto grande, mas tem um pinto pequeno. Ai, meu Deus do céu. Para. Eu fiquei. Eita, passada, bicha. A senhora nunca me disse isso, bicha. Estavam elevando a autoestima dele. Eu já falei, já. O povo mente. O povo mente. Opa, é. O povo mente. Olha, bichinho. Mas é normal, minha gente. Também não é documento, não. Eu acho que eu nunca dou. Mas é, nunca não. Nem eu nunca. É, e tu, minha? Não, nunca. Você só pegou um? Eu nunca. Não, quer dizer que ela pegou um, porque ela só viu um mesmo. Porque eu só vi um. Já vi outros. É, sim. É. Aqui o anjo desangiu. Então é isso, gente. Eu já peguei um boy de pinto pequeno. Eu nunca vi. Só foi um, teve outro. De verdade. Aqui de lembrança, só vi um lá mesmo. Não, teve vários. Mas eu queria falar esse. Porque ele fiaxa. Ele fiaxa. Todo mundo acha que ele tem um pinto grandão. Ô, Paloma. Para, Paloma. Deixa eu falar. Olha, não. É verdade. É verdade. Não, meninas. Bota a ****, mulher. Bota a ****. Olha, vocês sentem muita cólica no período menstrual. Eu sinto. Porque eu tenho síndrome do ovário policisto. Eu também sinto. Então eu sinto bastante. Eu sinto. Eu não tenho essas coisas não. Mas eu sinto uma cólica muito forte. Essas coisas não. Respeito, tá? Essas coisas assim. De ovário. Não passará. Então eu sinto. Mas eu não tenho o ovário não. Mas eu sinto muita cólica forte. Você tem ovário. Você não tem ovário policisto. É. Isso daí. Toda mulher tem um ovário. Vocês já tiveram sexo menstrual. Eu não gosto mais. Minha amiga acha normal. Bora ser bem sincero. Eu não gosto mais de você. Mas você já fez. Uma pergunta se já fez. Eu já fiz no final. E depois desse dia. Só uma vez. Nunca mais não fiz. Eu não gosto. Só foi uma vez na tua vida. Foi. Eu não gosto não. Eu sinto um budouco. Eu não gosto. Foi só uma vez no final da menstruação. Eu não faço nada. Foi só a única vez. Meu amor mentiu de estar bem sendo mimada. Eu não quero fazer nada não. Eu já fiz. Eu já fiz mesmo. Eu namorava, né? Pelo amor de Deus. Namorava não. Eu nunca fiz. Eu já, gente. Eu não gosto muito não. Porque dá uma explicada. A Maria não tem aura ruim. Não, meu senhor. Eu não gosto muito não. Eu não gosto muito não. Porque dá uma espontada, né? Eu não gostei não. A pessoa fica com cólica depois. Eu não gostei não. Por isso que eu não fiz. Eu já. Ó. Depois de quantos dias namorando eu ficando. Você e o André. Tananananã. Ai, gente. Que... Eu conheci o Gabriel. É o Gabriel. Eu conheci o André. A gente quer conhecer o André. Deixa eu dizer a minha história. Eu vou dizer a minha história também. Vai. A gente não começou. A gente se conheceu na balada, tudinho. Aí depois... Acho que ficou mais de uma semana, na verdade. Acho que uns oito dias conversando pelo WhatsApp. Uma semana e um dia. É. E dois dias, né? Porque a semana é um... São seis dias, não? Sete dias. É duas, né? Uma semana e um dia. Aí o que aconteceu. Eu chamei ele pra praia. Isso foi pra praia. Depois de uns oito dias, né? É... No sábado. Nove dias aí. Vai nove dias conversando. Aí, gente. O que aconteceu? Pegou uma pratidinha. Dormiu junto. Mas não rolou nada. Só as preliminares. No dia seguinte foi. Então, assim... Depois que eu peguei... Olha, tu nem falou! Tu falou pra mim que não rolou nada. E agora tá falando que rolou pra preliminar. Tá vendo tu, mano? Ela é mentira da safada. Mas é mentira. Opa! Tu virou pela vida da tua mãe que eu te falei. Eu te falei. Opa! Tu falou pra mim que só ficou de sarrar. Tu falou pra mim que só ficou de sarrar. Então... E por que tu falou preliminares? E agora? Não, tu não me falou não. Olha, filha. Eu não te falei que eu fiz o gogorô. Ai! Você voltou, Mariana. Porque quando eu faço o gogorô, eu faço uma vez duas. Mariana, é baixíssima. Eu chego aqui com o som e que eu tenho mostro. Para, Mariana, para. Tá bom. O som entrando muito. Aí, no dia seguinte, então o quê? A gente se viu uma vez na balada. Depois, já a segunda vez foi o dia da praia. A gente passou juntos no terceiro dia. No terceiro dia, foi voltando a Anânia, filha. Então a gente foi pra praia. A gente passou três dias na praia. E no segundo dia da praia. Foi no segundo dia. Então a gente não chegou nem a namorar pra fazer. Porque eu queria já uma amostra grátis. Eu queria uma amostra grátis. Porque eu não vou namorar. Já pensou esse negócio não encaixar? Sim. E tá tudo bem, gente. De maneira solteira. Ele era solteira. E você sabe o que você quiser. Eu não fui no primeiro dia. Porque eu não sei. A gente foi tempo. Eu fui assim. Minha história com o Gabriel. O Gabriel tava na Califórnia, né? Aí ele foi pra São Paulo. A gente se conheceu. Virou amigo. Ele ficou lá em casa. A gente ficou amigo o primeiro e o segundo dia. O terceiro dia. Eu me entreguei de corpo e alma. Eu era vírus, hein? Tô no... Tô no... Tô no resistindo. Foi a plantaça de mandioca. Agora a Gabriel é aquela carinha de santo. Ninguém diz. Vem cá, Gabriel! Gabriel... Fiquei invejosa. Meu nariz. Invejosa recalcada. Pega o espelho e mirada no nariz. Tu sentiu? Tu sentiu? Tu sentiu? Milena. É sério mesmo. É sério mesmo. Tô no meu olho. Cadê o espelho aqui? Mar, para, Mar. Ai, doida. Aconteceu nada. Minha, minha nariz entortou. Gente... Vai falando quase que tava aberta, Mar. Raparitinho, beijosa. Agora não. Tá aberta. Agora, Gabriel, que essa eu vou falar. Não vai ficar aqui. O nariz ficou maior. Eita! Ô, Mar, não mexeu, não. Agora ela não vai ficar lá, não. Ela não vai ficar lá. Gabriel, com a carinha de santo dele. Ninguém diz, né, moleque? Não, mas eu vou dizer. Quem quis foi eu. Eu estava afim. Porque quem manda aqui sou eu. Tanto é que se... Eu tive a oportunidade de pagar essa terminé. Porque eu não quis. Eu quis aquele mesmo. Gosto dele, amo ele. Foi ele. Foi a minha primeira vez. E outra. A gente conversava há cinco meses. A gente conversava há cinco meses. A gente por Timeline todos os dias. É FaceTime. É FaceTime. É FaceTime. É FaceTime. É FaceTime. É FaceTime. Ó, abra aí pra tudo isso que ele quer lavrar. Essa é a verdade. Eu e o Gabriel precisava da nossa história. Abra aí pra tudo isso que ele quer lavrar, Mariela. Pera aí, calma. Pra vocês não lerem. Eu já li, mulher. O que vocês fariam... Mariela, ela quer destruir o meu nariz dessa recalcada. Não confio muito nela, não. Ela tá com inveja de tudo. Só porque o meu nariz ainda continua desse tamanho aqui. Eu acho que ele também tá pequeno. Ele só tá na rodéria. Olha. Eu tenho uma divisão. Vai, bora. O que vocês fariam se o ex mandasse o convite pra o casamento dele com a atual? Eu mandaria ele pra... O que vocês fariam se o ex mandasse o convite pra o casamento dele com a atual? Eu não iria, minha irmã. Porque nem tem medo de coisa. Eu não tenho ex. Sabe o que eu fazia? Eu ia chegar lá com o Camaro e quando eu botasse... Quando ele estivesse saindo da igreja, eu passasse com o Camaro por cima dele. Ela tá arrependida. Eu ia fazer assim. Eu nem iria. Eu ia ignorar. Eu ia nem ligar. Olha, esse é muito pesado, não. Eu falei assim, não. É, muito pornográfico. Ai, você não tá falando pornográfico. Qual foi a última vez que você está nananã? Minha Rita, eu tô falando sério. Faz sete meses. Faz cinco meses que eu não passo nada. Minha última vez foi em janeiro, ó. Eu faço acho que mais dois meses. Eu passo cinco meses. Mas deixa de mentira, mentira. Até foi ontem, cachorra. Fala a verdade, Marela. É sério, Marela. Porque tu ia fazer sete meses. Meia cinco meses, deixa eu fazer dois meses. Não. Mas pra quanto? Pra ninguém pensar que eu tenho... Foi ontem. Tu é nifomaníaca. Não, aquele negócio com a mãe disse. Que a pessoa fica... É... Para mais, faz coisa. Perinal, perial. Eu sei. Perine, papai Perine. Eu tô brincando, gente. Eu... É... A última vez que eu fiz foi ontem. E eu faz sete e meia, eu tô aqui. Eu sou aqui, a mais santa. Pode contar aqui. Viver da manhã, café da manhã e santa. Pode falar aqui, na moral. Um negócio na minha cabeça. Porque eu sou... Eu posso me casar, já que o vão não vai cair. Me dá cinco meses por ver se justificar. Não, depois eu faço outro vídeo contando. Tá bom. Tá. Qual o tipo de depilação de vocês? Eu faço laser. Gilete e laser. Gilete e laser. Eu faço cera. Gente... Na verdade, eu comecei a fazer cera faz um... Dois meses. Eu faço gilete. Então, tu faz o que? Cera. Então, é cera. É cera, né? É... Chegada, ficou fã. Foi abatida, foi... Não, mulher. Porque tava com as cartas. Olha, eu faço cera, minha gente. Olha aqui, ó. A boninha quer ver não. Sai, rapariga. Já usou coletor menstrual? Sim, sim. Quanto a experiência. Não. Minha gente, eu usei um D.O.B. Que a minha pressão baixou, caiu. Deus me livre, nunca mais. Mas eu coletor menstrual. Usa absolutamente mesmo noturno. Parece numa fralda. Alguém pegue? Isso não só foi, Mirena. Que caniça de lixo. Que caniça de merda. Olha a porra. Tu tá podre, virada. É uma lavagem. Deixa eu dizer, eu tava precisando do meu medo, mas é pouco. Deixa eu ir falar. Olha, Gabriel, vem cá. Não, Paloma. Olha, essa galinha. Vem, Mirena. Porra, parece aqueles negócios de... Parece o caminho do lixo, doido. Ouça, parece o... Olha aí. Vamos dar continuidade. Olha, já usou. Vocês já usaram. Não deu que ninguém usou, não. Eu nunca usei o coletor. Você tem vergonha de fazer sexo, se a amiga estiver peludinha? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho vergonha. Se a amiga estiver peludinha, faço não. Eu faço, às vezes, perder. Assim, quando tá crescendo. Eu não tenho vergonha de vergonha. Eu tenho vergonha de vergonha. Eu tenho vergonha de vergonha de fazer sexo, se a amiga estiver peludinha. Eu tenho. Eu tenho vergonha de vergonha. Pra mim é problema, viu, minha gente? Que vim aqui me lhe testando. Pra mim é problema. Porque eu não gosto. Se você gosta, aí é com você e com sua amiga. Pra mim também é problema, minha gente. Pra mim não é problema, não. Olha, já pensou dizer que eu não gosto pra vir tirar ela com a minha cara. Mas eu não gosto. Eu me sinto com vergonha de vergonha. Se você gosta, é uma maravilha. Eu não gosto, minha gente. Eu não gosto. Tem mulher que nem se depilar, gosta. E aí é com ela e com o que ela quiser. Se a mulher quiser, faz o que quiser na vida dela. Cada mulher tem o seu corpo. Mas eu não gosto. Nem eu. Nem tu, nem mim. Eu tenho vergonha. Então, antes de terminar o vídeo, minha gente vai ver se é bem. Mostra a minha, é bom. É melhor. Não vou mostrar não. Olha, tu vai mostrar no final do vídeo, né? É melhor não, né? No final do vídeo, você vai mostrar. No final do vídeo, eu vou mostrar pra você, na realidade. Pronto. Ah, mas depois eu vou mostrar pra você. Porque a câmera tá belezinha, mulher. A minha também tá belezinha. Mulher! Peraí, eu vou mostrar aqui, você pode mostrar. Oxi! Me dá pra mostrar. Peraí, cadê? Cadê? Menina, como tá lisa. É, mas não lê. Você tá assim, o cara mesmo. Vai encontrar água na minha, tá belezinha. Olha. Eu só faço no... Não lê. Cadê? Eita porra! É o que, menina? Você conseguiu bater aqui? Vem. Ah, meu, Vipá. Parabéns. Deixa eu crescer aí. Tá uma obra de arte. Não, porque ele cresceu. Ficou todo espalhado. Acho que a minha boca deixou d'água. Fechou serbosa. Boca cheio d'água, parece que nem zon. Olha, minha gente, então hoje terminar o vídeo, deixe aqui no canal. Vou escrever a minha. Eu quero, vai. Vai. É o pechucu meu. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Eu vou mostrar pra vocês. Então já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o like, segue a gente nas nossas redes sociais. Miralá! Vou viver você sem tiara. Vai, mamãe, bota aí não. Não, vou fazer não. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Tá bom, então não começa a aparecer porque eu tirei a tiara dela. Porque todo mundo tá rápido dentro dos comentários. E a última resposta, a última. Já fez o papai Nicolau? Como foi a experiência? Fica aí mesmo, minha irmã, porque ele tá feia. Já pintei mesmo? Dá feia não, pra bichinha. Vem, mamãe. Vem, vou botar de novo em tudo. Vem. Olha, homem. Faz um esquina na bichinha, que a bichinha tá cheia de olheira. Ih, eu também. Você é do negócio do nariz, minha filha? Oxi, oxi. Dá rinoplastia, é isso. Ai, gente. Quase falou. Olha, já fez o papai Nicolau? Qual foi a experiência? Eu já fiz duas vezes. Três vezes. Gente, eu já fiz. Eu fiz quantas vezes de mim? Eu fui contigo, não fui fazer. Fui assim, uma única vez. Eu só fiz três, porque eu queria descobrir que eu tinha um sôp. Não, eu fui duas vezes. Eu fui um contigo, não fui. Como é que ela faz essa coisa comigo, rapaz? Minha gente, eu fui duas vezes, né? A primeira vez. A única vez. Não foi, pá. Já foi uma vez. Só fui uma vez. Pronto. E é uma experiência horrível. Deus me livre, nunca mais. Aparece assim no canal. É sacanagem, né? Tá bom, mano. Te liga, te liga a câmera. Vai, gente. É isso. Escreve no canal, curte, comenta, compartilha. Não vou, não, mano. Pra você voar na câmera, não. Calma, segura ela, minha ela. Segura ela. Vai, Maria. Segura ele. Calma, meus amores. Vão com Deus, viu? Beijo.